E depois da Anvisa liberar o uso emergencial da Coronavac aqui no país, Minas Gerais se prepara então para o início da vacinação contra a Covid-19. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, vai participar de uma reunião presencial nessa manhã com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que vai acontecer em São Paulo. Então a Flávia Cristine está de volta para dizer que esse é um momento muito aguardado por todos. E o que está previsto nesse encontro? O que a gente pode esperar de concreto dessa reunião, Flávia? Oi, Sérgio, olha só. O governador Romeu Zema, do Novo, ele usou as redes sociais hoje para dizer que já está em São Paulo para participar deste evento da entrega simbólica. Foi convocado, convidado pelo ministro da Saúde, ele e outros governadores, para fazer essa entrega, essa marca, uma cerimônia simbólica. E de acordo com o que já foi divulgado pelo Ministério da Saúde e também pelo governo aqui de Minas, o Estado vai receber 561 mil doses nesta primeira fase, nesta primeira remessa. E deve seguir o Plano Nacional de Imunização, que prevê a primeira fase para os seguintes grupos prioritários. Trabalhadores de saúde, pessoas de 75 anos ou mais, pessoas de 60 anos ou mais que vivem em asilos, população indígena em aldeias, povos e comunidades ribeirinhas. Esta é a previsão. O governador Romeu Zema disse que assim que as vacinas chegarem ao Estado, há condições de iniciar a vacinação. Contudo, de acordo com o Ministério, a previsão é que a campanha nacional em massa comece na quarta-feira, às 10. O Estado de Minas, ele adquiriu 50 milhões de seringas e agulhas, das quais 21 milhões já estão aqui e serão distribuídos para as secretarias regionais, superintendências. E de acordo com o governo, para que os 853 municípios recebam de forma igualitária essas remessas, haverá um apoio dos aviões, da frota e também das forças de segurança aqui do Estado. Belo Horizonte já iniciou um treinamento, uma revisão aí dos processos, para que não haja nenhuma emergência, para assim que as vacinas chegarem, esteja tudo pronto. Isso inclui um treinamento sobre o registro dos vacinados, um controle também para a distribuição das vacinas, um monitoramento sobre a condição em que ela vai ser armazenada, a refrigeração e também haverá um monitoramento de possíveis eventos adversos, já que trata aí de um imunizante novo. De acordo com a Prefeitura, haverá também a contratação de profissionais. A gente lembra, ouvindo especialistas, entrevistas que nós fizemos ao longo da última semana, os infectologistas lembraram que o Brasil tem um plano de vacinação muito organizado, muito estruturado, que já existe uma estrutura nas cidades para vacinação. Agora são ajustes mesmo e também um treinamento para cadastrar todos os vacinados no sistema nacional que vai permitir um banco de dados gerenciado pelo Ministério da Saúde. Sérgio, volto com você. E ontem, Flávia, nessa cerimônia de aprovação da vacina aqui no Brasil, os técnicos da Anvisa fizeram questão de deixar muito claro que não temos comprovadamente um tratamento terapêutico para a Covid-19, que dependemos, então, única e exclusivamente dessa vacina que, enfim, foi aprovada e que, muito em breve, comece a vacinação aqui em Minas Gerais. Flávia, daqui a pouco a gente conversa mais.